Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar então o vídeo de favoritos do mês de setembro. Vamos começar? Favorito de cabelo, assim, de shampoo seco foi esse aqui da Batiste, que é o blush, tá? Usei bastante, é muito bom. De protetor térmico eu usei um meu que já é aquele jeans de muito tempo, eu já uso há um ano e meio, dois anos, que é esse aqui, o Got To Be, Guardian Angel, ele protege até 425 Fahrenheit, tá? Seria um pouco mais de 210 graus Celsius. Eu adoro, isso aqui tem um cheiro maravilhoso, deixa o cabelo super brilhoso, muito bom. Outra coisa pra cabelo que eu usei bastante foi da Nieli, dessa linha aqui, ó, Clean Hair, é o shampoo e o condicionador. Ele é um shampoo reparação absoluta e é sem sal. E como eu faço progressivo, eu gosto muito de produtos sem sal, né, porque prolonga o efeito. E aí eu tô usando muito essa duplinha aqui, que eu ganhei lá na Beauty Fair e tô gostando bastante, é muito bom mesmo. Outro produto que eu tô usando e tô gostando muito é esse aqui da Salon Line, que é um óleo de argã, tá? Ele é o Nutrition Argan Oil e ele é termoativado, então você pode usar ele com a chapinha ou com o secador e ele ajuda a deixar mais liso. Muito bom também, tô adorando esse produto. Um outro produto de cabelo também que eu adorei, esse também foi da Beauty Fair. E outro da Beauty Fair também que eu ganhei aqui, tô amando, é esse silicone de brilho da linha My Hair, que na verdade essa linha é pra quem tem mega hair, né, quem tem alongamento. Mas ela também pode ser usada em cabelos normais, o meu cabelo é normal, não tem mega hair. E eu tô amando porque é muito levinho, deixa o cabelo muito cheiroso e bem macio, brilhoso, gostei bastante. Ela é de spray, tá? E é isso, queratina, filtro V, silicone, muito bom, adorei mesmo. Agora é pra pele, eu usei muito essa duplinha aqui da Mary Kay, que eu ganhei da Priscila. Beijo, Pri, minha leitora querida. E, gente, eu tô amando, isso aqui é muito bom, muito bom mesmo. Não dá pra dizer pra vocês que eu notei alguma diferença em relação à redução de linha de desespressão e tal, não notei isso ainda, até porque eu não tenho praticamente nada. Eu tenho só nessa área dos olhos, mas aí eu não uso essa linha aqui, eu uso um creme específico pra área dos olhos. E aí, no caso, esse aqui é o 3 em 1 Cleanser, tá? Que é um creme de limpeza 3 em 1. Ele esfolia, limpa e tonifica. Eu adorei. Ele tem um micro esferas de esfoliação, né? Ótimo. E esse aqui é o hidratante, que é anti-idade. Então, eu já tô chegando perto dos 30, então já tô começando a usar coisas anti-idade, né? A pele pede isso, né? Se você quer continuar com a pele lisinha e tal, é bom que você já comece a tratar desde novo, assim. É, tipo, os 25 anos você já deve começar a usar coisas anti-idade, né? Então, eu uso e eu gosto bastante pra poder prevenir, né? Então, gostei. Esse hidratante é bem levinho. Ótimo pra pele oleosa, deixa a pele bem sequinha. E de esfoliante, eu continuo usando esse aqui da St. Ives, intercalado com esse aqui da Assepsia, tá? E eu tô adorando esse aqui da Assepsia, o da St. Ives. Vocês já sabem que eu adoro, que é maravilhoso. E um outro que eu tô amando é esse aqui, que é o Gel Facial e Corporal Esfoliante Assepsia, gel para dúxia, com anti-acnil 3. Aí é que ele diz que limpa e refresca a pele do rosto e do corpo, regula a oleosidade produzida pela pele, melhora a condição da pele, remove impureza, escravos e espinhas. Tô adorando. Ele tem ácido salicílico e ácido glicólico também na fórmula. Então, é muito bom pra quem tem pele acneica. Eu uso ele no rosto, uso nos braços e uso nas costas, tá? É muito bom mesmo. E meu rosto tem melhorado bastante também com esse produto, porque já que ele é específico pro meu tipo de pele, né? Eu tenho adorado ele. Ele foi barato, acho que foi 16 e pouco. Então, vale super a pena e é bem grande. Vem 250 gramas, então dura bastante. E outro hidratante que eu continuo usando, que eu adoro, é esse aqui, o Norma Derme da Vichy. Ótimo, tá? Que é esse aqui, Tree Active. Muito bom mesmo, já falei pra vocês em outros vídeos, então eu continuo usando ele. Outra coisa que tá sendo muito favorita é essa escovinha aqui da linha Rica, né? Da Bellis ou Bellis, não sei como fala. Que é uma escova pra desembarassar o cabelo. Tem resenha lá no blog, vou deixar aqui pra vocês no box de informação. Então, ela é muito boa pra desembarassar o cabelo, principalmente quando ele tá molhado, você sai do banho, ou até no banho mesmo, quando você vai fazer aquela hidratação, aí quer desembarassar o cabelo. Tô adorando essa escova. De maquiagem, esse mês eu usei bastante essa minha base aqui da NYX, que é Stay Matte But Not Flat. Que, na verdade, eu tenho uma relação meio que de amoriódico com essa base, porque minha pele é complicada, é uma pele oleosa e eu vivo num lugar muito úmido e quente. Porém, nos dias que a temperatura tá mais amena, eu gosto de usar ela principalmente pra fazer vídeos e pra tirar fotos, porque todo mundo, toda vez que eu uso essa base, todo mundo vem elogiar, diz que a minha pele tá linda, maravilhosa, qual a base que eu tô usando. E eu acho engraçado, porque essa não é a minha base preferida. Eu acho que ela, na minha pele, não tem uma duração muito boa e ela também, ela não adere muito à minha pele. Então, eu tenho que usar ela sem nada, sem hidratante, sem primer, porque senão ela não adere e tem que espalhar com as mãos, que é o único jeito que ela fica realmente, assim, bonita, tá? Então, essa base, ela é meio complicada, assim, e eu acho que ela não segura muita oleosidade, ela não fica, assim, tão sequinha, eu tenho que passar um pó pra ficar bem seco depois. Então, eu tenho meio que uma relação de amoriódico, mas realmente eu tenho que admitir que ela é uma base maravilhosa pra fotografar e pra filmar, porque a sua pele realmente fica linda. Pelo simples fato dela não ter FPS, que é uma coisa ruim, quando você tá trabalhando com luz, né, porque o FPS, ele reflete a luz. E, no caso, quando você tem uma base sem esse produto, é melhor, porque aí fica realmente a cor da sua pele, não fica nada refletindo, então você não sai como um fantasma. Então, eu usei bastante essa base esse mês. Outro produto que eu usei muito esse mês e que eu tô amando é esse primer iluminador da Vult. Ele é maravilhoso, tem sido um favoritão, assim, eu vou fazer a resenha dele pra vocês, é lindo esse primer. Eu não usei como primer, eu uso ele somente como iluminador nessa área aqui. Eu não sou uma pessoa que gosta de iluminar a cara inteira, porque eu tenho pele oleosa, então eu prefiro usar ele como iluminador, ok? Pó e bronzer, minha duplinha da Rimmel London, é o bronzer, é esse aqui, natural bronzer, na cor 021 Sunlight, e o pó que eu uso é o Stay Matte, na cor 012 Buff Beige, tá? Adoro, super baratinhos, muito bons mesmo esses produtos, eu amo. O meu bronzer, vocês já sabem que já tá batendo aqui no fundo, né? As máscaras de cílios que eu usei muito esse mês foram essa daqui, que é extra, longo e curvado, da Dylos, essa daqui. Que eu também não sei dizer, gente, se eu tô gostando ou não, eu usei muito esse último mês pra poder testar, mas eu ainda tô estranhando ela, não gostei muito, por enquanto. Mas eu ainda não quero dar uma opinião final, porque ainda tô testando, e máscara, vocês sabem que depois muda com o tempo e tal. Mas, por enquanto, eu não gostei muito dela ainda não, achei que ela empelota muito, e não achei que ela alonga os cílios, nem curva, nem nada. Não achei efeito nenhum até agora nela. E a outra é essa aqui, que é a Be Mega Plush, da Maybelline, que eu reprovei até essa máscara no vídeo de 5 produtos aprovados e reprovados, mas eu resolvi fazer um teste com ela, porque o pincel dela era horrível, aquele pincel mole, que tem aquela flexibilidade, eu não gostava daquele pincel. Eu achava que a máscara não fazia nada pelos meus cílios, e aí o que eu fiz? Vocês estão vendo que a tampinha tá diferente, né? Tá vermelha. Porque eu tinha uma 1x1 aqui, guardada, fechada ainda, e a 1x1, ela vem, que nem essa daqui também vem assim, vem com uma tampinha e o pincel vem separado, né? Então eu não abri a máscara, deixei guardada, e peguei só o pincel e coloquei nessa daqui pra ver o que ia dar. Esse pincel com essa máscara, porque o pincel da 1x1 é maravilhoso, meu preferido. E deu super certo, porque eu gosto da fórmula dessa daqui da Mega Plush, eu gosto que ela em gel, ela sai relativamente mais fácil do que as outras máscaras à prova d'água, porque eu gosto de à prova d'água, mas com esse pincel aqui ficou super legal, alongou os cílios, deu mais volume, ficou muito bom mesmo. Então, por enquanto eu tô usando ela assim, porque eu quero acabar com ela, não quero desperdiçar produto e jogar fora. Eu joguei fora sim o pincel dela, e tô usando com esse pincel aqui da 1x1, que encaixa perfeitamente nessa daqui, porque as embalagens da Maybelline são tudo mesmo padrão, tá bom? Outra coisa que eu usei bastante foram esses cílios aqui da First Kiss, esse aqui é o Au Naturale 03, que é esse. São cílios bem longos e bem volumosos, gosto muito, e o preço dele assim é mais ou menos. Se você quer um cílio pra usar todo dia, eu não recomendo esses, porque eles são um pouquinho caros, são em média de 12, 13 reais. Mas pra uma festa, um evento assim, que você precisa de um cílio realmente bom, de qualidade, bonito, eu indico esse, tá? Eu costumo usar ele pra essas ocasiões. Ele é muito bom, ele é de pelo natural, fica super bonito e valoriza bastante o olhar. Mas eu não recomendaria você usar ele todo dia, porque é um cílio mais caro, assim, mais bem acabado, uma coisa de qualidade mesmo. Porém, se você tiver dinheiro pra comprar um par de cílios toda hora desses, né, tudo bem, pode se jogar. A cola de cílios que eu usei bastante esse mês foi essa aqui, Eye Cream, que eu queria testar. E eu achei ela muito parecida com a minha favorita, que é a da Revlon, que é latex-free, waterproof e tal. Essa daqui também acho que é waterproof, mas ela não é latex-free, que eu saiba, porque eu não sei ler chinês, eu não faço a menor ideia. Mas o aplicadorzinho dela, tipo de esmalte, estilo da Revlon. E eu achei ela bem parecida, assim, ela seca bem rápido, igualzinha da Revlon. A cola também, quando ela vai secando, ela vai ficando meio azulada, igualzinho da Revlon. A única diferença é o cheiro, que eu achei essa aqui que tem um cheiro meio forte, mas eu não tive alergia. Já com a Duo, que eu sempre falo pra vocês, eu tive uma alergia horrorosa, então eu fico meio traumatizada. Eu vi até no vídeo da Pathy, né, da Bem Patricinha, que agora, acho que já tá sendo fácil, porque no ano passado, quando eu fui aos Estados Unidos, eu tava procurando a Duo, que era latex-free, que é aquela verdinha, que tem um pincelzinho, e é mais ou menos a mesma fórmula da Revlon. Acredito que também não tenha cheiro igual a da Revlon. Eu não encontrei na época, porque ainda era, acho que, lançamento, então tava difícil de encontrar. Só tinha aquelas horrorosas de bisnaga que eu odiava, fedorentas e tal, e com látex, que me deu alergia. Então eu acabei não testando e fiquei meio traumatizada com a Duo. Mas eu vi lá no canal da Pathy, que agora ela comprou a verdinha, acredito que agora esteja mais fácil de comprar. Então eu ainda prefiro a da Revlon, porque é mais barata, eficaz do mesmo jeito, e eu adoro. Essa aqui também é muito boa, é uma opção baratinha, fácil de encontrar, gostei bastante. O cheiro realmente é ruim na hora que você abre, mas depois que você aplica, você não sente mais esse cheiro. E essa cola, ela é super power, assim, ela cola mesmo os seus cílios, que não sai por nada nessa vida, tá? Só quando é maquilante, depois você tira, e isso que é o legal, né? Porque você não quer que seu cílio despenque no meio da festa. Outro produtinho que eu usei muito foram esses lencinhos aqui, removedores de maquiagem da Elf. Muito bons, gosto deles, mas nada demais, assim, não sei se tem, se ele é ou, bam, 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 mas eu gosto. Eles são bons, são baratos também, e eu gosto muito da Elf. De pincel, vou mostrar pra vocês, eu tô amando esse pincel aqui da Sigma. Ele é o P82, é o Precision Round. Gente, esse pincel é tudo de bom. Eu já queria ele há muito tempo, e aí eu comprei. No caso, ele é ótimo pra aplicar tanto corretivo, como espalhar o primer na pálpebra, ou alguma base de sombras, ou até mesmo um jumbo. Ele é ótimo mesmo, ele é de cerdas sintéticas. Eu acho que a Sigma dá um show nos pincéis de cerdas sintéticas. Não acho tão bons em relação aos pincéis de cerdas naturais, porém, os pincéis de cerdas sintéticas, que são Sigmax, eu acho maravilhosos. Todos que eu já testei até hoje, eu amei. Um outro pincel também que eu tô amando, da Sigma, é o E45, que é o Small Tapered Blending, que é esse aqui. Que é tipo um pincel lápis, só que ele é um pouquinho mais gordinho. Ele também é pontudinho, igual o E30, que eu amo, mas ele é um pouquinho mais gordinho, tá? Então ele esfuma melhor, ele também encaixa bem no côncavo, mas ele acaba esfumando mais do que o E30, porque o E30 ele é bem fininho mesmo. Um outro pincel que eu usei demais, e que é super favorito, é esse pincel Kabuki Cônico B116, que eu comprei na Beauty Fair também, que é da Macrylan, tá? Desse cabinho preto. Gente, esse pincel é tudo de bom. Ele é ótimo pra você aplicar o corretivo aqui na área das olheiras, ele vem até aqui dentro, que ele tem essa pontinha. E super comparável ao da Sigma, só que bem mais barato, você encontra por aí. Você não precisa esperar tempo do correio, nem ficar com medo de pagar taxa alfandegária, nem nada disso. Então, muito bom mesmo esse da Macrylan, super favorito. O corretivo que já é favoritíssimo da vida, que eu já uso também, já tenho um ano e meio, dois anos, é esse aqui, que é o Instant Age Rewind, da Maybelline, que pra mim é o melhor corretivo pra área das olheiras, porque ele é super hidratante, ele tem uma cobertura legal, ele não marca as linhas finas, porque ele é um corretivo anti-idade também. Então, é maravilhoso esse produto, já é o meu terceiro que tá terminando aqui, ó, já tá aqui no finalzinho, só tem isso aqui, um dedinho só. Mas eu amo esse produto, eu acho que ele rende bem e é muito bom mesmo, adoro. Meu corretivo preferido da área das olheiras. Ele não cobra, assim, total, se você tiver com uma olheira mega power, aí eu já uso um por baixo, eu gosto de usar o HD da NYX Yellow, ou então uso o meu Studio Fix mesmo, quando a coisa tá muito braga. Mas o Studio Fix, ele acumula nas linhas, apesar dele ter uma super mega cobertura. Eu prefiro ele ainda pra manchinhas na pele do que pras olheiras. Pras olheiras, esse aqui é o melhor, em bativa da Maybelline. Batom favorito do mês, esse aqui da Duda Molinos, maravilhoso. Nessa cor aqui, ó. Deixa eu fazer um swatch pra vocês. Olha que cor linda. Espero que esteja dando pra ver. E ele tem um acabamento semi-mate, na hora que você aplica ele fica indo um pouquinho, um pouquinho de nada de brilho, mas depois ele seca e fica totalmente seco. Fica bem mate mesmo, adorei. Ele é ótimo, a duração dele é maravilhosa, durou na minha boca 5 horas, comendo e bebendo, então eu adoro isso, adoro batom de longa duração. A embalagem dele é linda. E essa cor aqui, eu esqueci de dizer pra vocês, é a cor nova que eu ganhei na Beauty Fair também, é Tantra o nome, tá? O outro que eu tenho pra mostrar de favorito é um da Estelolo, dessa embalagem linda aqui, dourada. Que é o 55 Blushing, da linha Long Lash, tá? Que é a longa duração. E ele também tem uma cor linda. É esse que eu tô na boca, né? Então nem preciso fazer swatch pra vocês. Muito bonito mesmo esse batom. É um batom cremoso normal. Agora esse mês eu vou falar também outras coisas fora maquiagem, cabelo de favoritos. A série favorita pra mim, do mês de setembro, foi Dexter, né? Que acabou, terminou a série agora na oitava temporada, né? Eu fiquei muito triste porque eu adorava Dexter e realmente senti muita falta e eu não gostei muito do final. Mas eu não vou contar pra vocês porque eu sei que muita gente ainda não assistiu ou ainda tá assistindo temporadas antigas. Então, mas fica a dica. Quem não conhece Dexter, assiste as oito temporadas porque vale muito a pena. É uma série muito boa mesmo. Então é isso, meninas. Se vocês gostaram do vídeo, não deixe de clicar em gostei. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. E esse vídeo vai ser acompanhado de um post lá no blog. Então eu vou deixar todos os produtinhos listados lá onde vocês podem encontrar, se tem cupom de desconto, se não tem, tá bom? Que aí facilita. Eu sei que muita gente fica me perguntando. Então agora eu vou deixar o post direitinho lá no blog que aí facilita a vida de vocês, ok? Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!